A CIDADE NOVA 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 E falo frijo, sem exagero Há um sentimento posto um som só quando desespero De quem procura outro rumo Não desperdiço, vires contando quando estou de fumo Ou quando há pouco consumo E a guerra vem aí, finta porque isto é o resumo Yo, yo, DJ Vibe, B-Boy, Raider Vibe, MC Vibe, 00 Hip Hop Vibe Yo, DMS, churada, DJ Vibe, B-Boy, Raider Vibe